Olá, seja bem-vindo ao Papo Cabeça, um podcast onde conversamos sobre neurociência. Eu sou a Lívia. E eu sou o Luiz. E hoje o nosso papo vai ser sobre como os vícios impactam o nosso sistema nervoso e nosso cotidiano. Primeiro de tudo, precisamos entender o que são os vícios. Para o nosso papo, vamos definir vícios como hábitos repetitivos, sendo difíceis de controlar, mesmo eles tendo consequências negativas. Esses hábitos podem envolver comportamentos, como no caso dos jogos de azar, ou uso de substâncias, como no caso do álcool e outras drogas. É importante ressaltar que o vício é uma doença crônica, que afeta o cérebro da pessoa, causando alterações comportamentais. Agora você deve estar pensando, tá, entendi o que é um vício, mas vocês conseguem me explicar melhor dando algum exemplo? Pode deixar. Vamos ver como o álcool, o MDMA ou o êxtase afetam o nosso sistema nervoso. Bom, é interessante comentarmos que existem três tipos de drogas. As depressoras, as estimulantes e as perturbadoras. Hoje vamos focar nas depressoras, como o álcool, e nas estimulantes, como o MDMA, que também pode ter efeitos alucinógenos que são característicos das drogas perturbadoras. Os efeitos dessas drogas se dão por alterações em neurotransmissores em diferentes partes do cérebro. Neurotransmissores são substâncias químicas utilizadas pelo sistema nervoso para transmitir mensagens, ou seja, eles são mensageiros químicos. No caso do álcool, assim como nas outras drogas depressoras, há uma diminuição da atividade cerebral, ou seja, elas diminuem a transmissão de mensagens, deixando o indivíduo mais desligado. Agora que já temos toda a base para o nosso papo, vamos dar uma aprofundada. Por exemplo, quais neurotransmissores o álcool afeta? O álcool aumenta a atividade do GABA, um neurotransmissor inibitório, ou seja, que atua diminuindo a atividade neural. Isso traz uma sensação de relaxamento. Por outro lado, ele diminui a atividade do glutamato, um neurotransmissor que aumenta a atividade neural. Esse balanço só reforça o efeito depressor do álcool. Além disso, o álcool leva a um aumento de neurotransmissores que geram sensações de prazer, euforia e bem-estar, os famosos neurotransmissores da felicidade. Entre eles temos a dopamina, associada ao sistema de recompensa do cérebro, que além da sensação de euforia, vai reforçar o comportamento vicioso. Temos também a serotonina, relacionada ao humor e as endorfinas, que dão a sensação de bem-estar e reduzem a percepção de dor. Agora que já entendemos as alterações nos neurotransmissores, podemos comentar como essas alterações podem afetar diferentes partes do cérebro, em especial o córtex pré-frontal e o hipocampo. O córtex pré-frontal é a região responsável pelo planejamento, a tomada de decisões e controle de impulsos. Essa região ainda está em desenvolvimento nos adolescentes, com o desenvolvimento terminando por volta dos 25 anos. Por isso, os efeitos podem ser mais severos em pessoas menores de 25 anos. Com isso, as várias alterações nos neurotransmissores que comentamos anteriormente podem prejudicar essas funções do córtex pré-frontal, levando a decisões impulsivas e dificuldade de controlar o comportamento. E o hipocampo? Essa região é responsável principalmente pela formação de memórias. Por isso, muitas vezes o consumo do álcool é seguido de dificuldade de se lembrar do que aconteceu. O hipocampo também está envolvido no processo de aprendizagem. Portanto, o álcool pode afetar a capacidade de aprendizado. Esses efeitos são especialmente relevantes para adolescentes, uma vez que ainda estão estudando e em processo de desenvolvimento cognitivo. Além disso, é importante assaltarmos que os efeitos podem se manter a longo prazo, uma vez que o álcool pode levar à destruição de células do hipocampo. Uma outra droga que tem crescido fortemente nos últimos anos e também pode afetar de forma significativa o sistema nervoso é o MDMA. Mas, o que é o MDMA? Conhecido popularmente como êxtase, o MDMA é uma droga estimulante do grupo das anfetaminas, que atua principalmente nos sistemas de neurotransmissores do cérebro, especialmente a serotonina, a dopamina e o GABA. O MD atua no cérebro liberando grandes quantidades de serotonina, dopamina e GABA. Um dos principais efeitos do MDMA é a liberação massiva de serotonina. Quando a substância entra no sistema, ela se liga aos receptores de serotonina e inibe a sua reabsorção. Isso provoca um aumento prolongado na sinalização das sinapses. Essa superexposição de serotonina pode causar um processo patológico que leva a danos ou até mesmo a morte de células nervosas. Além disso, o MDMA também afeta a dopamina e o GABA. A dopamina está relacionada ao prazer e à motivação, enquanto o GABA é crucial para regular a excitabilidade neuronal. Em relação à dopamina, o MD atua também liberando altas quantidades desse neurotransmissor, resultando em um alto nível de prazer, motivação e empatia. Estudos sobre essa droga mostram que o usuário se sente muito mais relaxado, leve e amoroso com outras pessoas e consegue falar de si e se abrir mais facilmente. Mas um aspecto alarmante do uso do MDMA é a neurotoxicidade. O uso excessivo pode levar a danos nos neurônios, especialmente na região do hipocampo, que, como já comentamos, é fundamental para a memória e o aprendizado. O MDMA não afeta apenas uma área do cérebro, mas várias. Vamos falar sobre algumas delas. Além de poder causar disfunções cognitivas no hipocampo, pode prejudicar funções cognitivas e a regulação emocional do córtex cerebral, prejudicar funções dos glândulos basais, relacionados ao movimento e os mecanismos de recompensa do cérebro, e também prejudicar a área do córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões, causando desregulação e que leva à impulsividade. Após o uso da droga, estudos mostram que usuários de MDMA podem experimentar alterações na função serotonérgica, mesmo após períodos de abstinência, o que permite afirmar que o uso da droga pode ser prejudicial a longo prazo e ter impactos duradouros na vida e mente do usuário. Olhando para tudo isso que conversamos até aqui, podemos dizer que o efeito do álcool e também de outras drogas vai muito além dos efeitos no sistema nervoso. Existem também os efeitos sociais do consumo das drogas. No nível social, o consumo excessivo pode afetar relacionamentos, desempenho no trabalho e vida familiar. O abuso de drogas pode levar a conflitos familiares, corte de relações, traumas e muitas outras situações desconfortáveis, tanto para os usuários quanto para as pessoas próximas. Além disso, devido às mudanças de comportamento e efeito nas funções cognitivas, os vícios podem afetar gravemente o desempenho do indivíduo no trabalho, faculdade, escola e etc., o que pode afastar essas pessoas dessas atividades e a dificuldade de comprometimento com elas. Baseado nisso, é fundamental lembrar que problemas com vícios devem ser tratados com ajuda profissional. Se você ou alguém que você conhece está lutando contra o vício, procure orientação médica e psicológica. Isso pode fazer com que você seja responsável na melhora da sua qualidade de vida ou a de outra pessoa. Ufa! Que montanha de informações! Bom, esse foi mais um episódio do Papo Cabeça, um podcast onde falamos de neurociências. Esperamos que você tenha gostado e aprendido mais sobre o sistema nervoso, vícios e como o uso de álcool pode afetá-lo e a importância de tratar os vícios da forma correta. Se gostou do podcast, não esqueça de compartilhar com amigos e pessoas próximas. Até a próxima! Tchau! Tchau!